Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reinaldo Vieira. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar conhecendo dois tipos de acorde. Os acordes dominantes primários e os acordes dominantes secundários. O que são esses acordes dominantes primários e secundários? Quando você começa a fazer o estudo de campo harmônico, eles vão ser aqueles acordes que estão no quinto grau, como você pode ver aqui nessa imagem. Como você pode ver aqui nessa imagem, está vendo? Você tem a tonalidade de Dó maior. O dominante primário é o quinto grau, ok? Do campo harmônico que você estiver. Se você estiver em Ré, é o quinto grau daquele campo harmônico. Aqui nós estamos no campo harmônico de Dó. Então, o seu dominante primário vai ser o Sol com sétimo, ok? Mas antes disso, antes da gente entender o que é um dominante primário, nós vamos dar uma passadinha aqui para você entender a escala diatônica, ok? A escala maior natural diatônica é a que tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Como que essa escala é formada? Essa escala é formada tendo tom de Dó para Ré. Do primeiro para o segundo ela tem um tom. Do segundo grau para o terceiro grau ela tem um tom. Do terceiro para o quarto grau ela tem um meio tom. Do quarto grau para o quinto grau ela tem um tom. Do quinto grau para o sexto grau ela tem um tom. Do sexto para o sétimo ela tem um tom. E do sétimo para o oitavo ela tem um tom, ok? E assim, partindo dessa escala, você vai montar o campo harmônico com a mesma distância. Só que o campo harmônico você vai pensar que o segundo grau é sempre menor. O terceiro grau é sempre menor. O quarto grau é justo. O quinto grau ele vai ser com sétima menor. Tanto na tríade como na tétrade, ok? O sexto grau ele é sempre menor. E o sétimo grau ele é meio diminuto. Nessa primeira que nós estamos vendo, ok? E o oitavo grau você vai repetir o primeiro grau. Então, como ficaria esse campo harmônico? Ficaria dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, só com sétima, que hoje nós vamos aprender esse acorde com o seu nome. Lá menor, lá menor, si meio diminuto e o dó. Ok? Então, o que é o dominante primário? O acorde dominante primário é um dos acordes mais importantes, principalmente pelo motivo que ele é usado para preparar o acorde principal, que no caso é a tônica. Então, nós estamos no campo harmônico de dó. O seu acorde dominante primário é o sol com sétima, ok? Então, nós estamos aqui no campo harmônico de dó. Aí o quinto grau do campo harmônico que você estiver é o dominante primário. É sempre aquela preparação, ok? É um acorde de preparação. Então, ele prepara para você voltar para a tônica ou para a relativa. Em alguns casos, você pode estar até indo para um outro acorde, mas hoje nós vamos focar só na tônica. Então, olha lá. O dominante primário são aqueles que são usados para preparar para a tônica. No caso do dó maior, é o sol com sétimo, que é o quinto grau. Um exemplo clássico, para você entender, você chega em uma roda de samba, como a gente está falando aqui exclusivamente para cavar, que futuramente você vai estar em uma roda de samba. Então, um exemplo clássico que eu vou usar para você entender, você chega em uma roda de samba, a pessoa vai falar para você, me dá um dó maior. Então, você não vai ficar aqui no dó maior. O cara vai estar falando alguma coisa, ou a batucada está entrando, então você fica na primeira e na quinta. Você fica na tônica e no seu dominante primário, ok? Que é a preparação. Aí na frente, eu vou estar mostrando para vocês o dominante primário de todos os acordes maiores e menores, ok? Então, aqui vamos lá. Temos o dó maior. Só com sétimo. Dó sustenido. Sol sustenido com sétimo. Aí você tem o ré maior. O cara falou para você, me dá um ré maior. Você vai fazer o ré maior e ficar no lá com sétimo. Vamos pegar agora o acorde de mi maior. A dominante primária de mi maior é o seu quinto grau, que é o si com sétimo. Fazer o fá maior. Dó com sétimo. Agora vamos para o sol. A dominante primária de sol é o ré com sétimo. Certo, né? Aquele acorde que você fala, faz aquela preparação para o acorde, então é o dominante primário, ok? Lá maior. Agora vamos pegar o si maior. O seu dominante primário é o fá com sétimo. Agora vamos ver os acordes dominantes primários das tonalidades menores. É o mesmo pensamento. Você está no dó menor. O dominante primário é o sol com sétimo. Que é a preparação. Guarda muito isso, porque daqui a pouco nós vamos entrar nos próximos estudos, no 2, 5, 1. E você vai precisar saber o dominante primário e o dominante secundário, ok? Vamos para o ré menor. Aí você fez o dó menor. Tem o dó, tem o dó, tem o dó menor. Vamos aqui para o ré menor. Lá com sétimo. Agora vamos para o dominante primário do mi menor. Mi menor, assim com sétimo. Não sempre quando você quiser ficar fazendo uma preparação de um acorde. dominante primário do mi menor, ok? Se você está em mi menor, por exemplo, o cara pede para você um sol. Faz um fá maior para mim. Faz um fá menor. Aí você faz o dominante primário de fá. Cai um fá menor, ok? Então o dominante primário sempre se está. O dominante primário de sol menor é o ré com sétimo. Faz um sol menor para mim. Você chega no dominante primário e vai para o acorde que a pessoa pediu. Se você está em sol menor, a pessoa pede para você, me dá um lá menor. Se você está em lá menor, se você está em lá menor, a pessoa te pede um si menor. Você faz um fá suttenido. E aí você cai no si, ok? Então o dominante primário, ele vai sempre preparar o acorde. Então se você está em lá menor, aí a pessoa te pede um dó menor, ok? Do lá menor, você faz um sol com sétima para cair no dó menor, ok? Eu tenho um exemplo aqui, você está em lá menor. Terminou aquele samba em lá menor, aí o cara faz um dó menor para mim. Aí quando você estiver em lá menor, você faz um sol com sétima para cair no dó menor, ok? Então esse é o estudo que você tem que fazer do dominante primário. Você tem que saber todos, de todos os tons, ok? Decora isso. É a primeira e a quinta do acorde sempre, ok? Agora aqui vamos para o acorde dominante secundário. O que é um acorde dominante secundário? O acorde só com sétima, o cinco no campo harmônico de dó, é um acorde dominante primeiro grau e é um dominante primário, ok? Os outros cinco acordes do campo harmônico possuem cada qual o seu dominante secundário, ok? Então o dominante primário é o acorde quinto grau do campo harmônico que você estiver, ok? E o secundário vai ser o seguinte, aqui você tem o dó, no campo harmônico que você tiver, o quinto grau é o dominante primário, ok? Agora todos os outros acordes do campo harmônico, alguns deles tem o seu dominante secundário. Então você está em ré menor. Qual que é o dominante secundário de ré menor? É o lá com sétima, ok? De mi menor é o si com sétima, de fá maior é o dó com sétima, o sol com sétima é o ré com sétima, lá menor é o mi com sétima. Todos os outros acordes do campo harmônico, com sétima, todos os outros acordes do campo harmônico, com exceção do si, ele tem o seu dominante secundário, que são esses aqui, ok? Então, você está em ré menor, é o lá com sétima, mi menor, é o si com sétima, é o mesmo pensamento. Só muda a nomenclatura, porque no campo harmônico de dó, eles vão ser secundário, ok? Quarto grau é fá, prepara, de sol é o ré, ok? O lá menor é o mi. Por que você tem que saber disso agora? Porque você vai estar, nos próximos estudos, nós vamos estar fazendo o 2, 5, 1. Então, vamos relembrar aqui. O campo harmônico de dó maior, ele tem o seu quinto grau, um dominante primário. Então, todos os outros acordes, esses cinco acordes aqui, do campo harmônico, com exceção do dó e do si, ele tem o seu dominante secundário, ok? Então, você tem que decorar o dominante primário de todos os pontos, ok? Dominar esse desenho aqui, ok? Para você saber a preparação dos dominantes de todos, que aqui são os dominantes primários de todos os tons, ok? Maiores e menores. Aqui são os dominantes secundários. E aqui já tem um exercício para você saber, porque aqui nós já vamos fazer, no próximo vídeo, um estudo sobre o 2, 5, 1. Então, você tem que pegar isso aqui e decorar todos esses dominantes primários e secundários, valeu? Um abraço a todos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, ok? Lembrando que nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube, ok? Curte o vídeo aí, dá aquela força que ajuda muita gente aí. Obrigado a todos.